Boa noite Tio Chico, boa noite pessoal do canal, tudo bom? É o Waldner de Curitiba. Tio Chico, gostaria de uma opinião sua, vou tentar ser o mais breve possível aqui para não virar podcast, também não ser gongado aí no canal. É o seguinte, eu gostaria de uma opinião sua referente a essas motos que estão sendo lançadas agora, com design retro. Eu particularmente, eu gosto muito, eu acho muito bacana essas motos, está resgatando, para quem gosta, né? Eu estou com quase 40, vivi numa época ali com 7 galos, RD 350, e tinha ali a CB 450, a CB 400, então essas motos aí, né, são motos charmosas, né, para a época. E hoje eu estou vendo aí a Royal Enfield lançando vários modelos, tem aí também a Kawasaki com a Z900 RS, a Z650 RS, a Triumph com a Trident 660, e a Honda aí com a CB 650 e a CB 1000, café, mas não é lá uma moto tão retrô assim, mas vamos dizer que seja. E eu gostaria de saber de você, qual a sua opinião referente a essas motos, né? Se está tendo uma aceitação no mercado, se você acha que vai durar muito tempo isso, se isso já é, se é uma tendência a ficar, né? E qual seria a chance aí da Honda, pô, lançar uma CB 500F, estilo lá de 1970 e poucos lá, e ou a CB 750F, que é o clássico, né? A moto do século, pô, e aí não lançam, não relançam essa moto, se relançasse essa moto seria um espetáculo, né? Teria um público, acredito que teria um público aí, pelo menos da faixa dos 40, 45, que iria em cima dessas motos aí, né? Seria uma maravilha, porque já estão relançando a Hornet e tal, poderiam resgatar essas motos também, né? E eu gostaria de saber de você, o que você acha dessa tendência, se acha que é algo que veio para ficar, se está tendo um sucesso, você que tem um contato com o pessoal da Royal Enfield, sabe se está tendo uma aceitação legal, tá bom? Um abraço para todo mundo aí, e fiquem com Deus, tudo de bom. Beijo, Wald, né? Vamos lá, o nicho, né, de moto clássico moderno, é o nicho que veio para ficar, né? Não vejo como algo que acabe, por exemplo, o estilo motarde, né? Na primeira década de 2000, o estilo motarde veio, mas não ficou. Muitas marcas lançaram o estilo motarde, mas acabou, foi modinha. Já as motos clássicas modernas, ou seja, motos modernas, com toda a tecnologia, conforto, segurança, mas com o visual clássico, elas vieram para ficar, elas têm um público consumidor considerável, né? Só que é um nicho, tá? Não é a maioria, sequer metade. Então é um nicho, é um segmento. Esse segmento tem um público considerável, mas não é um público que faça, por exemplo, a Honda Brasil, ela trazer algumas motos. Então, a gente não tem clássico moderno da Honda, sequer clássico moderno da Yamaha, e são as duas maiores do Brasil. Por que elas não trazem motos clássicos modernos, né, clássicas modernas? Porque não vende, de acordo com o que eles entendem de lucratividade. Eles não querem testar, eles não querem pagar para ver. Então a Honda, ela entende que em time que está ganhando, time que está vencendo, não se mexe, e eles sabem que eles têm um público jovem que gostam de moto com cara de robô ou moto com cara de moto futurística. Então, por isso que eles não vão tentar trazer produtos clássicos modernos para tentar competir com marcas que vendem menos. Então a Honda, ela vai sempre apostar aqui no Brasil, não estou falando de fora, estou falando de mercado brasileiro. Ah, vamos falar da Índia, eu não estudo mercado da Índia, eu não estudo mercado da Europa, é outra parada, eu estou falando de Brasil, tá? O brasileiro, ele, na sua maioria e quase totalidade, não gosta desse tipo de moto, tá? Eu sei que algumas pessoas falam, ah, mas eu gosto, mas você não representa a maioria das pessoas. Eu estou aqui no canal e eu vejo muitos jovens achando a moto da Royal horrorosa, achando as motos da Triumph horrorosas. Jovem não gosta de moto assim. Aí vai ter um jovem, ah, mas eu sou jovem e gosto. Problema seu, mas você é minoria. A grande maioria gosta de moto com cara de transformer, de robô. E essa é uma realidade aqui no Brasil. E por isso que a Honda e a Yamaha, elas não se arriscam a trazer, porque sabem que vão vender para uma parcela pequena dos consumidores. E essa parcela pequena dos consumidores não vai aplacar a sede e a vontade de lucratividade da Honda. Não vai. E por isso que vocês não viram Rebel 500, Rebel 1100, que a gente pensa assim, ah, a moto custom vende pra caramba. Não vende porque a Honda espera. Ela não vai vender. Eu já falei algumas vezes que a Honda sequer está satisfeita com a lucratividade da CB500X. Há anos isso está acontecendo, tá? A CB500X não traz a lucratividade que a Honda espera. Poxa, tio Chico, mas ela custa 50 mil reais. Pois é. Mas não traz a lucratividade que a Honda gostaria. A Honda Brasil, ela gostaria de ter uma lucratividade maior com essas motocicletas. A linha 500. A linha 500 não traz essa lucratividade. Por isso que eles não trazem a Rebel 500. Que a gente que gosta de moto custom, moto vintage, moto clássico moderna, a gente ia amar isso, mas não funciona. Então a gente precisa parar pra poder entender o mercado de uma forma, não puxando sardinha pra gente, mas entender a realidade do mercado brasileiro. Já na Índia, é diferente. Os indianos, eles gostam de motos com visual retrô. Eles gostam. Dá certo. Mas ainda assim, a maioria gosta de moto com cara de robô. Você já viu umas motos indianas com cara estranha? Tem um visual meio estranho, né? Um apelo. Porque a maioria vende assim com essa cara. Tem moto lá de baixa cilindrada com cara de transformer. Porque o indiano, na sua maioria, prefere moto assim. Mas ainda assim, o gosto do indiano por motos clássicas, com visual retrô, é maior do que o nosso. Então por isso que não funciona aqui no Brasil. E o mercado... E outra questão. Não é que não funcionaria. A Honda podia trazer o Rebel, ia vender. A Honda podia trazer um modelo clássico moderno. Por exemplo, aquela CB1000 com o perfil das motos dos anos 80. Poderia. Poderia trazer. A própria Marra poderia trazer o motor 690 embarcado na XSR, eu acho. Daria pra trazer essas motos pra cá. A própria Heinz, que é vendida lá na Índia, a Honda podia trazer pra cá. A Heinz 350. Por que que não acontece isso? Porque o nosso mercado está em crise. Não tem crédito. Não tem dinheiro. Tá tudo difícil. Crise financeira. Tudo se resume na crise financeira, galera. Crise econômica. Não gira. Não adianta a Honda colocar uma... Abrir mais quatro linhas de produção pra modelos de nicho. E não ter a rentabilidade que eles esperam. Porque cada linha de produção é um custo operacional. Você tem que contratar mais gente. Você tem que importar mais coisas. O custo de manutenção, custo operacional na realidade, aumenta. E a Honda não tem certeza nenhuma na crise que a gente está vivendo se essas motos vão ter vazão. Por quê? Porque não tem crédito pra comprar. Quem é que vai pagar 55 mil numa Rebel 500? 50 mil numa Rebel 500. Não tem crédito. Então eles ficam muito receosos de apostar numa situação de incerteza. Num país que está vivendo uma situação econômica sem crédito, sem dinheiro circulando. Então tudo isso afeta na possibilidade de termos marcas apostando. E quando a gente fala das duas maiores, Honda e Amarra, é notório que essas marcas não apostam. Aí alguém vai dizer assim, poxa, mas por que a Royal aposta? A Royal tem menos de 1% de mercado. É o nicho dela. Ela escolheu esse nicho. Ela está lá no nicho dela. A Triumph tem menos de 1% de mercado. Ela está lá no nicho dela. Então está tudo certo. Mas quando você está no topo da cadeia e que cada percentualzinho ali faz uma baita diferença pra performance, pro final de tudo pra você passar a burra de dinheiro lá pro Japão, que é no caso a Honda ou a Yamaha, isso faz a diferença. Então você não pode perder a performance. Mas quando você fala de marcas que sequer tem 1% de mercado, faz sentido. Você entrar no nicho e brigar pelo nicho, que é o caso da Royal, da Triumph, e de outras marcas que podem chegar aqui e brigar pelo nicho de moto vintage, clássico moderno. Mas o mercado brasileiro, a leitura do mercado brasileiro se resume em economia. E hoje a economia brasileira está falida. Então a gente vai ver pouca movimentação dessas marcas em apostas. Eles vão manter a lucratividade, vão manter lá. O que está vendendo bem? O brasileiro gosta de quê? Gosta de moto com cara transformer. Ou moto de baixa cilindrada com apelo esportivo. Então vamos vender isso. Música Música Legenda Adriana Zanotto